Aqui na Cara Informática você tem tudo para o seu computador, acessórios, kit multimídia, impressoras, o que você precisar, suprimentos e os pacotes que estão fazendo um super sucesso, né Darcylia? Tem um pacotinho e um pacotão? Pacotão e um pacotinho. Pacotão e um pacotinho, qual que vende mais? O pacotão. Vou mostrar aqui para você, tá? Preste atenção. Esse aqui tem Pentium 166. 16 megas de memória, HD 2.1, monitor SVGA Color com caixinhas acústicas, kit multimídia de 24 velocidades, fax molda em 33,600 com HP 692C. Mais a impressora HP 692C. Por quanto? Uma mais 18 de 144,38. Tá legal. Tem outras opções de pagamento? Pode ser 3x sem juros. 3x sem juros, o preço à vista. Legal, mais uma opção. Aqui, ó. Esse aqui é um 200mmX, tem a mesma configuração que a Darcylia acabou de passar para você, com a impressora, certo? Isso. E custa quanto? Uma mais 18 de 159,57. E se você quiser, em 3x, ato 30,60. É o preço à vista, né? Isso. Agora, todos os pacotes já vêm com, vamos lá, Darcylia, CD, 1150 jogos. Capas, pad mouse, estabilizador, mesa, 10 horas de internet e um pager da Samsung. Você acredita? Um pager da Samsung, você não precisa pagar a habilitação, né? É só pagar a mensalidade. A mensalidade. Então você saca um pacote completo e, olha, de pager no bolso, que esse é pequenininho, bem legal, né? É, bem legal. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 9h às 18h, na rua Batista da Mata 45, em Santana. Essa rua fica pertinho da? Da Voluntários da Pátria. E o telefone, Darcylia? 6950-6125. Repete. 6950-6125. Cara Informática. Vem.